Fala galera, aqui em Fala é o Thiago Maia, novo apresentador da FlaTV, aqui com o Michel, meu assistente, que vai comentar aí o jogo, a gente vai fazer um quiz aqui sobre o Flamengo e quem acerta mais, o Michel vai começar aí, ou vai ímpar, parou, ímpar, ímpar, eu sou pá, quando fala pá, você é ímpar, aí quando fala ímpar, eu sou pá. Vamos fazer assim, se for ímpar, você ganha. Se for pá, eu ganho, se eu ganhar, eu ganhei, se eu perder, eu ganhei. Não, eu sou ímpar. Eu sou pá, olha, ganhei. Eu falei que se eu ganhar, eu ganho, se eu perder, eu ganho, se eu perder, eu ganho, ganhar, eu ganho. Então, ah, esse aqui ele não vai acertar. Não, tá valendo, cara. Calma, não, é 10 segundos depois que eu falar. Ah, atendi. City, dois técnicos estrangeiros que comandaram o Flamengo. 10 segundos, tempo. Eu posso falar, né? É, mister, claro. É dois. Falta mais um? É. Não é um não? Não, dois. Errou! Vou deixar. Tu sabe também essa pergunta, a resposta? Quem? Tu? Eu? Não, não, a pergunta é sua, rapaz, peraí. City, dois times que Jorge Jesus treinou. Tempo! Benfica e Flamengo. Flamengo é seleção, cara. Ah, mas agora eu falei que eu ganhei, ganhei. Mas ele tava fácil, cara. Ah, peraí, aí, aí, aí. Discuta as suas cartas aí, viu, sacana? Ah, 1-0. Tô ganhando, viu? City, dois times que Zico jogou além do Flamengo. Não vai sair. Caraca, mano. Foi que foi um lá na... Flamengo, claro. Ai, pia, ai, pia, ai, pia, ai, pia. Pô, mas é o nome mó estranho. Perdeu! Me fala o nome. Eu não sei. City, três castões postais do Rio de Janeiro. Como? City, três cartões postais do Rio de Janeiro. Tempo! Tempo? É, 210403207. Quê? Quê? Não me tá na fã, não, cara. Rapaz, eu não sabia. Vai, você. Já acabou o tempo. No caso, eu tô ganhando ainda, né? City, dois técnicos que também foram atletas do Flamengo. Técnicos? Isso. Foram do Flamengo? Se você não souber essa, aí sacaneou, né? Então vai, tempo! Ai, ai, ai. Já? Que isso? É 10 segundos, garoto. Aqui não tá na partida do futebol. 10 segundos é muito pouco. City, três artistas flamenguistas. Ah, pô. Tempo! Wesley Safadão, Ludmilla. Tempo! E aí, acabou. Não, acabou. Acabou, não começa não. Quem? Sei lá. Pô, tinha um monte, mano. Aí eu lá, na hora, aqui dá um branco, filho. Três jogadores do elenco atual que foram revelados pela categoria de base do Flamengo. Tempo! Lázaro. Pule. Gabriel. Batista. Boleiro. Demorava, viu, Lázaro? Calma. City, dois técnicos que foram campeãs da Libertadores do Flamengo. Como? Não, não, não. City, dois técnicos, professor Míster, né, que foram campeões da Libertadores pelo Flamengo. Tempo! Como que? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tempo! Dois técnicos que foram campeões da Libertadores? Isso? Não, já foi, acabou. Não, ele mal fez a pergunta. Acabou. Eu não sabia, não sabia. Fala, o Míster não sabia outro, né? Não, tem que passar a mão um pouquinho. Bora, vai. City, três batedeiros de falta que se destacaram no Flamengo. Tempo! Pede por 20, Zico. E posso dizer... Cadê o tempo? Ah, ganhei! Dá quanto? Olha aí, garoto! Três jogadores estrangeiros que ganharam titos pelo Flamengo. Arrascaeta. Tempo! Arrascaeta. Tempo! Arrascaeta. Que isso, cara? Tem no elenco? Agora deu branco. É The Hill e Pire da Mota. Nossa! Esse tempo aí tá errado, mano. Calma aí, Glória. Robins. Uh, Glória. Você tem que ler as cartinhas. Vai, você? Eu acabei de ler, cara. Então é eu. Três esportes olímpicos que se destacam no Flamengo. Ah, eu quero ver essa! Ai, que tempo! Ai, 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 ai! Agora eu quero não lembro, não. Basquete? O basquete é nada. E o resto eu não vou falar, né? Porque eu vou dar a dica pro cara. Não sou eu. Eu sou Flamengoista, hein? Flamengoista é esse. Ai, agora eu vou ganhar de novo. Olha como é que eu acerta. Não, não, não. Aí. Não, pera aí. Não vamos olhar pra cá. Em que ano o Flamengo conquistou a Copa do Brasil? City 2. 2, cara. 2009, 2010, ganhou uma, foi? Agora o outro eu não lembro. Foi, o pessoal nem parra nada, né? O pessoal nem parra assim, nem assim. Perdemos. Essa eu perdi. O Brasil conquistou 5 Copos do Mundo. City 3 em anos. 2002, 90... Eu era nem nascido. Ai, você perdeu! Não, 2002 que foi a última. Calma, ele falou 3. Eu tô esperando o seu tempo. Mas já tá no tempo, não é isso, né? Aí, fio. 2002. Eu tentei mexer com o teu psicológico, garoto. Ficou 97 também, né? Não, eu sou 9.6. Sou mais velho que você. Quem diria? Do elenco atual, esses 3 jogadores que foram campeões, Olímpicos! Gabigol? Thiago Maia? E Jéssica? E o Rodrigo Caio? E Jéssica? Mas eu falei 3, né? Não, eu tô brincando, pô. Ganhei! Ai, pia! Ai, 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 pia! Acabou da pergunta? É lógico. Você quer contar assim? Tanto eu ganhei, como você perdeu. Mas quanto ficou? Ficou... Nas minhas contas, eu acho que foi 3x2 ou 4x3. 3x1? Vou analisar as câmeras. Calma aí! Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, pronto. Resumido, ganhei. É pra comemorar! Da nação rubro-negra. Mais uma vez, vim aqui ganhar dele. Tanto no Fitmesa, como aqui nas perguntas. Ah, tá bom, Fitmesa, esquece, cara. Fica com Deus aí, tamo junto. Muito obrigado. Na próxima aí, com certeza, eu vou levar isso aqui. Você foi um bom... Gostei. Arrasou. Aplausos. Aplausos. E aí, com certeza, pôs, 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 pôs! E aí, com certeza, E aí, com certeza,